Música Voltamos a apresentar programa Consciência Livre com Magda Carvalho Música Estamos de volta com o Rádio Consciência Livre aqui pela sua Rádio Foz Nós estamos falando de um tema muito importante, meu amigo, minha amiga Que é essa maturidade que todos nós estamos conquistando Não sei se o professor Ricardo concorda, eu tenho 40 anos, mas dali a 50 anos estou conquistando mais maturidade Vou adquirindo mais maturidade ao longo dessa idade cronológica também Eu estou mais madura hoje, mais do que quando eu tinha 30 anos E essa maturidade que nós finalizamos no bloco anterior está muito associada a um outro também A olhar ao outro, a ajudar ao outro Para isso nós temos técnicas, porque nós precisamos nos desprender de algumas coisas também Abrir mão de algumas coisas para sermos mais maduros e ajudar Sim Várias técnicas, a gente estava falando do bloco anterior A primeira e mais simples é você começar a mudar o externo Então você não dá tanto valor para a roupa Eu gastava 500 reais com roupa por mês Aí agora eu vou gastar 200 e depois 100 porque isso está certo Eu tinha necessidade de mudar de carro todo ano, eu não vou mudar de carro todo ano Eu não preciso ir para a praia, eu posso fazer Eu tenho experiências que eu sempre viajava todo ano A gente fazia uma viagem quase um mês, eu gastava muito dinheiro De repente eu descobri um local que tinha laboratórios que dava para eu estudar a mim mesmo Eu peguei e troquei essa viagem de lazer por uma viagem instrutiva para mim Foi o que mudou a minha vida Então você começa a gastar o mesmo dinheiro que você tem ao mesmo tempo Com coisas mais instrutivas, com coisas melhores para a sua evolução Isso ainda não é uma mudança interna Mas ela é boa porque é como se você começasse a comer menos E aí você começa a ver que aquilo está dando uma repercussão no seu corpo Você está ficando melhor e aí você tende a dar passos mais maiores Então a reciclagem existencial, que é essa externa Ela ajuda a dar base para você trabalhar você mesmo Vamos começar pelo externo então A gente começa pelo externo, é mais tranquilo, é mais fácil Porque quando você começa a trabalhar o interno Você começa a questionar muita coisa, inclusive do que você fez nessa vida De o que você fez em outras vidas Às vezes você tem experiências parapsíquicas Que mostram, então, o externo ele dá uma base Só que, do nosso ponto de vista, não adianta muita coisa É como se você fizesse uma maquiagem, um placebo O ideal é trabalhar internamente E para trabalhar internamente, aí você tem várias técnicas Por exemplo, uma delas que eu já fiz Você, e quase todas elas também, elas são introspectivas Você pode trabalhar com um grupo, alguém te ajudar A você ver você mesmo Só que sempre puxe para você A responsabilidade é sua Então, se você está em um grupo que você é o mais evoluído Não adianta você perguntar lá para o seu sobrinho de dois anos de idade O que ele acha que você deve fazer na sua vida É você mesmo que tem que fazer Então, você entra, senta no quarto E começa, por exemplo, uma coisa que eu fiz Relacionar todas as minhas relações com as pessoas Então, eu pensava todo mundo Da faculdade, da escola, da família, etc E começava a fazer uma avaliação da minha relação com aquela pessoa Estava positiva, estava negativa Eu estava exigindo muito mais dela do que ela pode fazer Eu estava concedendo muito mais coisa para ela do que ela merece Do que ela tinha que andar com as próprias pernas Não sei se estou me expressando bem E, às vezes, a gente dá muito dinheiro para o filho, etc E não deixa ele viver Então, você está doando e está estragando, entre aspas, o seu filho A relação da sua mãe Que, às vezes, faz aquela chantagem emocional com você Então, como é que está a minha relação com a minha mãe, com a minha mulher Questão de ciúme, com o meu trabalho, com aquilo que eu estou fazendo Começa a olhar cada pessoa e começa a determinar Quais seriam as melhores atitudes para que eu estivesse com aquela pessoa De forma franca, tranquila, sincera Você não vai fazer tudo ao mesmo tempo Pegue umas que são mais importantes Escolha a hora certa de falar Como vai ser feito A gente diz também que Se você acostumou uma pessoa 50 anos com uma coisa Você não vai chegar no dia seguinte Você vai chegar à conclusão que você não merece A partir de agora, você vai ter que trabalhar E você tira o solo daquela pessoa Você foi responsável por aquilo Você tem a responsabilidade de manter Com isso, você vai começar a mudar Ela é interna e ela é externa ao mesmo tempo Porque toda mudança interna, ela vai trazer uma repercussão externa E as pessoas vão começando a te ver de forma diferente Vão começando a mudar Tem gente que não banca essa maturidade, né? Sim, muito difícil Não, eu que eu conheça essa maturidade integral, interna Eu conheço uma pessoa que diga para mim que conseguiu fazer Ela é aos poucos Eu consegui com algumas pessoas, com algumas conseguências Com outras eu não consegui Mas isso é uma busca também A má notícia para todos vocês é que isso Não é uma coisa que se consegue numa vida Nós vamos trabalhando em várias vidas Mas em algum momento nós temos que dar o primeiro passo Falar assim, agora eu vou começar a trabalhar com isso Mas a boa notícia é que nós temos várias vidas para isso Que a gente, além de termos várias vidas A possibilidade de termos esse conhecimento à nossa disposição Ninguém pode se queixar hoje De não ter esse conhecimento à disposição Tem que ter maturidade também para aceitá-lo ou não Aí é uma boa notícia em cima desta má notícia Tem um professor que diz que A gente sempre deve se perguntar Em que século eu quero resolver isso? É Ou agora que eu já sei Eu posso resolver nesse século No século 22, 23, 24 Cabe a nós decidirmos isso Cabe a nós decidirmos toda essa questão Ou agora ou amanhã Dependendo da nossa maturidade E a maturidade do outro? A maturidade do outro Nós podemos ajudar o máximo possível Mas a gente não consegue mudar um cabelo Da pessoa Eu não consigo mudar um pensamento Eu posso jogar energia Trabalhar, conversar com a pessoa Todos os dias Nós não somos capazes De mudar um pensamento De qualquer pessoa que seja Então a gente trabalha muito Com a questão do exemplarismo A melhor forma de mudar qualquer pessoa É através do exemplarismo Então você não está invadindo Eu estou lá com a minha tranquilidade Normalmente eu sempre com um colega de trabalho Estava brigando com ele Vamos supor A hora que eu falo assim Essa relação não está muito boa A partir de agora Eu não vou mais discutir com ele O que vai acontecer na próxima segunda? Ele vai chegar E nós vamos Ele vai tentar discutir Eu vou falar Olha, fulano Eu não gostaria de discutir com você Nós já discutimos várias vezes Eu tenho essa minha opinião Você tem a sua Se você quiser pegar Essa mesa que você acha que é importante Pode levar Eu abro mão Isso vai causar um impacto nessa pessoa Ela vai pensar assim Poxa, mas você não quer brigar Porque a briga gera uma energia As pessoas se alimentam dessa energia Ele vai se sentir mal com aquilo E ele vai achar uma outra coisa Para discutir com você Na segunda coisa Você abre mão também Não, pode levar essa outra coisa Vai chegar uma hora Que essa pessoa Ela não vai Ela não vai ter eco Naquilo que ela está fazendo Então ou ela vai Começar a conversar com você E muda a relação Ou normalmente ela se afasta E aí não tem o que fazer Você não vai atrás para falar Vai ter uma hora Que você e ele Vão estar mais evoluídos Seja nessa Seja em outra vida Que vocês encontrem Isso às vezes acontece na vida da gente São as reconciliações Nós mudamos Eu vivi uma série de experiências Aquele colega meu da faculdade Que a gente não concordava Viveu uma série A gente encontra Quarenta anos depois Uma empresa Alguma coisa Um conversa com o outro E faz-se a reconciliação Esse tempo Essas experiências Eram necessárias Para se fazer isso Então a gente tem que entender Esse mecanismo É não ficar afobado Falar assim Ah, eu vou me tornar maduro Da noite para o dia Isso não vai acontecer A gente vê lá Que eles põem um carbureto Na banana Para ela amadurecer Ela rapidamente passa Por quê? Porque exige a experiência Toma a maturidade O que é mais importante Ela é a vivência Não tente Pode até tentar Mas assim Amadurecer de um dia para o outro A gente não vai conseguir É importante ter a vivência Entender esse processo O seu e do outro Principalmente Se a média da sociedade Está baixa Você começa a evoluir Não se estresse Em levar a sociedade Com você Você não vai conseguir Puxar a média da sociedade Para cima Evolua você Um ou outro Que começar a despontar Você começa a trabalhar Conversar com as suas pessoas Através da assistência Através do exemplarismo E é um trabalho de formiguinha A sociedade Ela tem melhorado A minha visão É que a sociedade Ela tem melhorado Há 200, 300 anos atrás A gente estava puxando a espada E atirando nas pessoas No meio da rua Hoje nós temos Código do consumidor Código do menor E as próprias O próprio direito ao voto É um exemplo disso Direito ao voto A democracia A emancipação das mulheres Então a sociedade Em si Ela está muito melhor Do que estava Apesar de Muitas vezes a mídia Mostrar muito Fato negativo Eu vejo que a nossa sociedade Hoje a gente anda na rua Normalmente sem muita preocupação A gente consegue viver bem Então a média da nossa sociedade Ela está aumentando Mas o ritmo é lento E nós podemos aumentar Muito mais rápido Muito bom Esse é um fato importante Para a gente avaliar Até para não ficar Em um clima de pessimismo E mostrar que há soluções Desde que você vai buscar conhecimento Conhecimento nós estamos Tentando proporcionar Para você aqui Neste encontro No Rádio Consciência Livre Pela Rádio Fos Obrigada professor Ricardo Dias Pela participação Muito obrigado Magda Obrigado pessoal de casa Por estar ouvindo E vocês se quiserem Mais informações Mais conhecimento Palestras gratuitas Da Expo Conscienciologia Todas as semanas No Cartarata JL Shopping Vai em busca Vai valer a pena Pode ter certeza Até o próximo encontro Programa Consciência Livre É uma produção de Comunicons Comunicons O que é o próximo encontro É um não Para o próximo encontro É um no